A distribuição percentual das castas de formigas cortadeiras por formigueiro, no caso é de saúva. As jardineiras correspondem a 50%, generalistas que correspondem a 30%, as cortadeiras que correspondem a 15% e os soldados correspondem a apenas 5%. Fora as jardineiras, fora as generalistas, as cortadeiras e os soldados, nós temos uma rainha e a regra do salveiro, ter uma rainha. Temos também os alados, a partir do terceiro ano, a rainha coloca ovos que vão dar origem às fêmeas, Tanajuras, Oiças e os machos, Bitús. Observem o tamanho da Tanajura, essa Tanajura se conseguir vingar, dará origem ao formigueiro, ela será a rainha, ela não muda de tamanho. Aqui nós temos o Bitú, a rainha colocará ovos que dará origem aos soldados, generalistas, jardineiras e cortadeiras. Então notem a diferença de tamanho que existe. Isso a gente chama de diferenciação morfológica. Atenção morfológica.